Com um longo olhar, escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra, e sonho o que nenhum mortal haja sonhado, mas o silêncio amplo e calado, calado fica. Essa é a minha passagem favorita do meu poema favorito, O Corvo, escrito pelo meu autor de terror favorito, Edgar Allan Poe, traduzido por alguém que a gente vai falar em outro vídeo, Machado de Assis. Poe, se não for o pai do terror, é certamente um dos tios que criou ele, e é um dos autores mais importantes da história da literatura, e é dele que a gente vai falar hoje. Edgar Allan Poe pode não ter sido o primeiro autor de terror da história, mas ele foi um dos primeiros, certamente um dos mais antigos, e possivelmente o primeiro a conseguir sobreviver somente com o dinheiro que ganhava de seus livros. Quando eu penso em autores antigos, eu penso em, sei lá, H.G. Wells, Júlio Verne, Conan Doyle, Bram Stoker, e toda essa galera é mais nova que o Poe, e assim, consideravelmente mais nova. Autores de terror mais antigos que o Poe, que eu conheço, são a Mary Shelley. Se você procura uma lista, se você puxar uma lista de autores de terror, ordenar por ordem alfabética, tem um monte de gente que escreveu um poema no século XVII, e ficou famoso entre os estudiosos, mas eu não conheço. O Poe não escreveu um poema, ele nunca escreveu um ou duas historinhas, ele viveu disso, o trabalho dele é escrever essas historinhas, e isso é completamente fora do padrão na sua época. Ele nasceu em 1809 como Edgar Poe, filho de... caraca, por que eu vou falar filho de Deus? Sei lá o nome dos pais dele. O importante é que o pai dele sumiu, virou fumaça, o pai dele abandonou a família quando ele ainda era bebezinho, e um ano depois, a mãe dele morreu. Então, o Poe nasceu em 1809, o pai dele vazou, o pai dele abortou, e em 1810, a mãe dele morreu. Vai ser importante, isso vai ser importante, a mãe de Poe morreu de tuberculose com 24 anos de idade. E aí, o Nenê Poe foi adotado pela família Allan, que ele deu o sobrenome Allan, e assim ficou Edgar Allan Poe. Ao longo desse vídeo, eu vou falar algumas vezes do pai do Poe. Toda vez que eu falar do pai do Poe, eu estou me referindo ao pai adotivo do Poe, John Allan. O pai biológico do Poe não existe, virou fumaça, explodiu, virou substrato, sei lá, cara. Ele podia ser o Espírito Santo que ia ter tanto impacto quanto na vida do Poe. Poe nunca ouviu falar a respeito do pai dele depois, nunca teve um impacto na sua vida depois. Do pai biológico dele. Sempre que eu falo do pai dele, estou falando do pai adotivo. Combinado? Então tá bom. O Poe... Assim, a família amava ele, e tratava ele bem. Tinha aquela coisa de... Às vezes mima, às vezes maltrata, ou então maltrata porque está querendo, está achando que está educando, ou então mima porque acha que ele merece, mas na verdade tal, 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 tal. Pensa família classe média, média alta, é mais ou menos a mesma coisa, sacou? O Poe teve uma boa educação, ele... A família adotiva dele era de ascendência escocesa, então o Poe estudou em boas escolas na Escócia, na Inglaterra, e voltou aos Estados Unidos depois. E ele foi mandado para uma boa faculdade. Nessa boa faculdade, o Poe pegou todo o dinheiro que ele ganhou do seu pai para sustentar a faculdade, e torrou em álcool e jogos. Aí o safado do Poe mandou uma carta para o pai falando, escuta pai, o dinheiro que você me deu para pagar a anuidade da faculdade, e o aluguel, e os livros, e me sustentar, não deu, eu preciso de mais dinheiro. Aí o pai dele falou, nossa, puxa, na minha época teria esse dinheiro suficiente. Nossa, inflação é um negócio foda, né? E mandou mais dinheiro para o Poe. E o Poe gastou o resto do dinheiro em goró e jogo. O pai do Poe não ficou particularmente feliz com isso, porque para completar a sacanagem geral, o Poe largou a faculdade, afinal de contas, ele não tinha como sustentar, então ele abandonou a faculdade. O pai dele ficou puto, mas é marmanjo, deixa ele a coisa da vida. O Poe se alistou no exército, com um salário de 5 dólares por mês. Estamos falando isso em 1815, quase 1820, beleza? E no exército ele fazia, assim, era só dando raso, tá ligado? Ele ficou no exército por 5 anos, ao longo da sua carreira no exército, ele foi promovido até o máximo que alguém poderia ser promovido, sem ter feito uma escola para oficiais do exército. E já aí, a paixão dele era ele escrever. Foi durante o seu serviço no exército que o Poe publicou o seu primeiro livro, cujo nome me escapa agora. E o Chinchilla é um cara muito ligeiro, eu vou colocar o nome do livro bem aqui. Esse livro é um dos livros de poesia mais caros que existe, porque naquela época, estamos falando do século XVIII, cara, 1819, 1815, 1820, 1900 e pá 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 pá, século XX, então é isso aí, século XIX. Comecinho do século XIX, livros não eram muito queridos. A galera não se importava muito. E aí, junta um lance, e esse é um lance que tem até hoje, existiam editoras, elas só não queriam pagar. Porque nessa época, começo do século XIX, não existia direitos autorais internacionais. A legislação de direitos autorais era muito nova. Então assim, os autores americanos só tinham direitos sobre suas obras nos Estados Unidos. Os autores ingleses só tinham direitos sobre suas obras na Inglaterra. Se eu sou uma editora, viajo até a Inglaterra, compro todos os livros, encaixoto eles, trago de volta aqui para os Estados Unidos, xeroco e vendo, eu não estou cometendo crime nenhum. Eu sei que não existia máquina de xeroco na época, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, as editoras preferiam pegar livros e histórias que já eram sucesso na Inglaterra e lançar nos Estados Unidos de graça, só com curso de produção, curso de tiragem, do que precisar pagar um autor americano para escrever histórias. Acontece que o Paul era realmente, realmente bom, cara. O seu livro de poemas conseguiu convencer alguém a pagar para editar o livro e assim, ele ganhou dinheiro. Ele não ficou rico com o livro, mas ele ganhou dinheiro. Comprimento de renda, sacou? Tipo o cara que trabalha no escritório de segunda a sexta e no fim de semana faz vídeo de YouTube. Bom, ainda tinha uma vida muito mais susta do que o Paul teve. A mãe do Paul, a mãe adotiva do Paul veio a falecer. Ele estava nesse momento tentando conseguir ser dispensado do exército. Ele já tinha alcançado a maior patente que ele conseguiria sem fazer faculdade. Ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade, a escola de oficiais. E ele estava ganhando nessa época 10 dólares por mês. Para ele ser dispensado do exército porque exército especialmente naquela época era um negócio meio para a vida toda, tá ligado? Você não podia só dizer não quero mais. Então ele precisava ser dispensado. O capitão do exército disse eu te dispenso com uma condição faça as pazes com seu pai. O pai do Paul que já tinha tomado o golpe não estava com a menor vontade de fazer as pazes. Mas quando sua esposa morreu e o Paul veio visitar para o velório talvez talvez de coração amaciado o pai aceitou fazer as pazes com o Paul mas ele queria que o seu filho tivesse uma carreira decente. Você não é maluquice de ficar escrevendo. Isso não existe, Edgar. Você não pode viver de escrever histórias. Não é nem nada. Isso é trabalho de vagabundo. Você precisa ter uma carreira sólida e firme com um bom embasamento. Então o pai do Paul aceitou perdoá-lo desde que ele se matriculasse na Academia West Point a famosa escola de oficiais do Exército Marinha Aeronáutica Americana que até hoje existe e até hoje é símbolo de status para qualquer pessoa das Forças Armadas Americanas. Bom, do mundo, né? Mas não sendo americana é muito difícil conseguir entrar lá. O Paul aceitou conseguiu a dispensa do Exército entrou em West Point e uma vez que ele entrou em West Point ele prontamente passou a não seguir nenhuma ordem de respeitar tudo e todos porque ele queria ser expulso do Exército. Já que eu não posso sair por bem então vou tentar convencer o Exército a me expulsar daqui. Funcionou! Mas assim o pai dele ficou outrajado com isso e cortou laços. Acabou. Não quero mais saber de você. Você é meu filho você tem meu nome mas você cuida do seu... Você é adulto você cuida da sua vida e eu cuido da minha. Passar bem. Saindo do Exército saindo da West Point o Paul descobriu a existência de um irmão biológico dele e esse irmão biológico vivia com a sua avó biológica inválida uma tia e a sua prima co-sanguínea. O Paul foi morar com eles e começou a se engraçar com essa prima co-sanguínea. Se você não acha esquisito o cara ficar com a prima co-sanguínea até pode pensar não, mas é porque ele foi criado em outra família então ele não cresceu junto com essa prima ele não tem a consideração que teria por uma prima co-sanguínea. Tá bom, vai. Vamos passar um pano. Só pelo argumento vamos passar um pano nisso aí. Aí a outra parte que é realmente nojenta. O Paul casou com a prima. Ah, mas é, isso não é nada demais naquela época não era tão raro assim casar com a prima. Então, o problema do Paul casar com a prima a parte nojenta do Paul casar com a prima é que ele estava com 25 para 26 anos e a prima dele estava com 13. Ok? Ok? Aí você fala não, mas naquela época isso não era tão esquisito assim porque o tempo deram outros e verdade a minha avó casou com 15 anos. Então é outra coisa exceto que para o Paul casar com a sua prima de 13 anos ele arrumou testemunhas para mentir que na verdade ela tinha 21 anos. se fosse uma coisa normal de boa que ninguém vai estranhar ele não tinha arrumado o jeito para mentir que a prima tinha 21 anos. Tinha arrumado? Não tinha arrumado. Não tinha arrumado. Então tá bom, o cara era meio nojento. Para dizer o mínimo. Mas ei, nós temos até agora que o Paul é um alcoólatra, um viciado em jogo e um pedófilo. Parece um modelo a ser seguido, não é? Realmente um autor que todo mundo quer ser igual. Calma. Não é por causa da vida pessoal dele que ele é amplamente celebrado. O Paul, como eu já expliquei, ele conseguiu ganhar algum dinheiro com seus escritos o que era bem raro para a época. E ele tentou no âmago da maluquice, na maior maluquice de todas, vou ganhar dinheiro, vou viver disso. Vou viver só de escrever poemas e histórias. E aí que entra a parte fantástica, incrível, o filho da puta conseguiu. Isso não era uma coisa que existia na época, ele conseguiu. E eu pesquisei a respeito e não consegui encontrar nenhum outro autor que vivesse de seus escritos mais antigo que o Paul. A minha pesquisa mostra que o Paul foi o primeiro autor nos Estados Unidos a conseguir viver dos seus textos. E, bom, isso é um mérito nesse ambiente que eu expliquei em que as editoras preferiam publicar, até hoje preferem publicar de graça. mas que elas conseguiam textos de qualidade de graça e estavam dispostos a pagar pelo trabalho do Paul. Cara, isso é... E o estilo do Paul, nossa cara, é aí que o cara bela. O cara era um gênio, um gênio na escrita. Enquanto na época a moda era escrever super rebuscado, aí você escreve o mais complicado que você consegue que é pra mostrar que você domina as palavras. o Paul odiava isso. Ou então você escreve o mais longo que você puder pra você mostrar como você está dedicado à sua escrita. O Paul odiava isso. E essa postura dele rendeu um empreguinho pra ele como crítico literário. O grosso da grana vinha dos seus escritos, mas ele também escrevia como crítico literário no mesmo jornal que publicava seus contos, na verdade. e ele era tão mordaz, tão contundente, ele dava tanta porrada nos outros autores da época que ele ganhou o apelido de Tomahawk Paul. Literalmente Paul da Machadinha. Ele era... Claro, fazer isso ele conseguia uma série de inimigos porque ele falava mal de todo mundo. Mas ao mesmo tempo ele também conseguia uma certa fama pra fazer isso, né? Eu poderia dizer que ele era um mando mouro do começo do século XIX. Mas ao contrário do Nando Moura e tantos outros idiotas que criticam o trabalho dos outros sem saber como as coisas funcionam, o Paul tinha o embasamento teórico-científico pra realmente criticar com propriedade. Ele não só falava me dá oportunidade que eu faço melhor. Não, não, não. Ele conseguiu a oportunidade porque ele fazia melhor e ele mostrava isso constantemente sempre fazendo melhor do que os caras que ele metia o pau. Então, beleza. Ele era um cara que era ao mesmo tempo odiado e amado pela comunidade dos escritores e pessoas que gostavam de poesia e literatura. Outra coisa que o Paul fazia e que fazia os seus escritos serem tão curtos por assim dizer o Paul acreditava piamente que uma história curta tem que ser curta. A definição de curta pra ele era eu tenho que conseguir ler isso de uma sentada só. Eu vou sentar vou ler a história eu vou rir chorar ou emocionar depende da história vou levantar e vou seguir a vida. É uma história curta ele achava um absurdo ficar enchendo linguiça só pelo mérito de encher linguiça. E ele também achava que as palavras eram importantes elas precisavam ser escolhidas a dedo e ele fazia isso. Nas obras do Paul cara, o Paul é um autor que eu acho que você perde muito ao ler traduzido não quero soar pedante ou elitista em dizer não porque você tem que ler no inglês porque é muito melhor é que o Paul ficou famoso até hoje é famoso pela sua habilidade em escolher a dedo as palavras corretas pra demonstrar o desejo que ele quer passar. Machado de Assis traduziu Paul e traduziu muito bem mas ainda é Paul versão Machado de Assis não original. O Paul escolhia com muito cuidado para que cada palavra tivesse a sua importância no texto. Isso quer dizer que o Paul não descrevia as coisas porque o Machado de Assis é famoso o cara passa duas partes descrevendo coisa não, não, não o Paul descrevia mas o Paul descrevia exatamente tão curto ou tão longo quanto precisava descrever o Paul escolhia as palavras que transmitiam ao leitor a sensação que ele queria então você pega por exemplo o gato nosso gato negro é um ótimo exemplo e eu vou falar bastante do gato negro você pega o gato negro em que ele está descrevendo e está enrolando e está se enrolando e continua e fica repetindo o que basicamente é a mesma coisa ele está fazendo isso porque ele quer transmitir a sensação do bêbado que não consegue raciocinar direito isso é o que ele quer então você está lendo aquilo e você fica nossa cara esse parágrafo está remoendo 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 e não chega a lugar nenhum é exatamente isso porque o autor que está sendo narrado o narrador do parágrafo está bêbado feito um gambá e prestes a fazer merda então para transmitir a sensação de não estou pensando direito o texto é rocambólico e isso é de propósito na queda da casa de Usher em que as frases são curtas e duras e várias seguidas é para mostrar o desespero a falta de esperança a solidão que o Roderick Usher passa então tem o Hart quando ele fala e descreve o som enlouquecedor e ele usa frases curtas parágrafos curtos é para mostrar a cadência da respiração do personagem que está tendo um ataque de ansiedade e não consegue pensar direito então ele modela o seu texto em função disso diferente dos autores que faziam o texto rocambólico para mostrar que dominam o inglês o Paul fazia o texto rocambólico quando o pensamento era rocambólico e fazia o texto curto quando o pensamento era curto e faz texto quebrado quando o pensamento é quebrado e antes que eu comece a falar mais das obras dele eu vou falar toda vez que eu faço uma análise de obra aqui eu me reviro para fazer sem spoiler no caso do Paul não tem esse boi não cara não tem esse boi não as histórias do Paul já eram antigas 150 anos atrás as versões traduzidas da obra do Paul já caiu em domínio pela legislação brasileira domínio público é 80 anos após a morte do autor Machado de Assis traduziu o Paul Machado de Assis morreu há tanto tempo que as obras dele já são domínio público então assim Paul é domínio público todo mundo sabe quem não sabe devia saber devia conhecer eu não vou fazer força para fazer spoiler mas zero esforço de cortar spoiler das histórias daqui em diante beleza? mesmo porque muito importante da história não é o plot versão curta e sim como a história contada o Paul contava suas histórias de terror dessa forma que trazia para junto de si o leitor ele escrevia com as palavras corretas a transmitir o pensamento que ele queria e o terror do Paul enquanto na época do Paul muito do terror muito do que era assustador eram versões de você desrespeitou os mandamentos de Deus e agora vai ver o que é bom para a tosse o Deus e o diabo vão lhe assombrar isso vai ser um terror o Paul não acreditava nisso o Paul estava nem aí para nada disso o terror do Paul ele era muito mais assustador doloroso e perigoso do que qualquer coisa que qualquer crença já conseguiu manifestar o horror do Paul eram as pessoas lembra que a mãe do Paul morreu quando tinha 24 anos de tuberculose pois é sabe quem também morreu com 24 anos de tuberculose a esposa do Paul aquela que ele casou quando tinha 13 anos críticos do Paul falam culpam ele dizem que ele é um escritor vagabundo de baixa qualidade porque ele constantemente usa esses temas de uma mulher jovem e bela morrendo de uma doença incurável é porque isso estava mas além da vida dele o tempo inteiro a mãe e a esposa dele morreram jovens de uma doença incurável a mãe adotiva dele morreu jovem de uma doença incurável as pessoas que ele amava morreram jovens de uma doença incurável e é era sobre isso que ele escrevia e também sobre isso que esse jovem garoto que gostava de um goró perder dinheiro no jogo escrevia tão bem sobre o horror do ser humano o gato negro cara o Paul mostra o Paul é mais velho do que psicologia porque na época do Paul não existia psicologia e ainda assim você consegue atribuir nomes de síndromes e doenças psicológicas as coisas que ele descreve o gato negro black cat é um ataque mordaz ao alcoolismo mostra que apesar do Paul gastar rios de dinheiro e queimar várias pontes e perder vários empregos por causa do alcoolismo ele odiava o alcoolismo porque o gato negro é basicamente a história de um sujeito que enche a cara faz merda fica sóbrio vê a merda que fez e quando vê a merda que fez ele fica tão envergonhado de ter feito aquilo que a única forma de viver consigo mesmo é enchendo a cara de novo pra esquecer o que fez só que ele enche a cara e faz mais merda e ele entra num ciclo vicioso disso e o Paul escreve isso como uma história de terror porque isso é assustador gente qualquer pessoa que já teve um pai ou um tio bêbado ou um cônjuge bêbado já sabe claramente que isso sim isso é um terror você não sabe o que tá acontecendo você não sabe como ajudar e todo mundo se fode no final isso é Black Cat o Paul nas histórias do Paul não tinha o sobrenatural não tinha o fantasminha não tinha a superstição vários personagens do Paul acreditavam nisso e no fim olha só não cara pode ficar tranquilo não era não era um fantasma não, 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 não era um cara que te enfiou uma faca e te abriu feito um peixe pelo prazer muito melhor muito mais tranquilo né é nada é nada ah, o baile da Mask of the Red Death vamos falar não porque no Mask of the Red Death é um fantasma é uma alegoria a um fantasma porque o Mask of the Red Death é sobre um rico um ricaço podre de rico que acredita que ele não vai morrer da peste só porque ele tem tanto dinheiro que ele não vai pegar essa doença de pobre sabe o que acontece com esse cara? sabe o que acontece? ele morre porque a morte está pouco se lixando quanto dinheiro você tem você morre a queda da casa de Usher ai nossa não, é sobre um fantasma da irmã dele não, não é não, não é é sobre uma relação incestuosa sobre uma família feita por filhos de irmãos que todo mundo ficou meio lelé da cuca e o cara enterrou a irmã viva e teve uma síncope e depois morreu isso na época do Paul era novidade e isso até hoje é assustador é meio bobeira pensar hoje quando você lê sei lá Fausto e nossa o diabo apareceu e disse que ia te pegar cara quando isso saiu no século XVII beleza a galera ficou se cagando de medo disso em 2019 tá mano eu vi isso no desenho da Disney de manhã bela merda que isso não é assustador no caso do Paul não no caso do Paul é assustador porque o que é assustador é a realidade humana é a natureza humana são as coisas que as pessoas fazem e faziam no século XIX e fazem no século XXI e não pararam de fazer e aí o mundo seria mais divertido e doce se tivessem parado de fazer mas não pararam e olha só não parece que vão parar e é por isso que o mundo é assustador e dolorido e é difícil estar vivo Paul cara Paul era um autor um autor de terror e terror estrito senso o Paul morreu em 49 o que é e é muito estranho porque ninguém sabe como ele morreu a morte do Paul foi uma situação muito estranha ele sumiu no fim de setembro de 49 e aí encontraram ele no começo de outubro de 49 completamente doido eufórico fora de si jogado numa sarjeta vestido com roupas que não eram dele gritando Rodney 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 era esse nome? Rodney Roland não era Roderick Raymond alguma coisa assim um nome com R e aí levaram ele para o hospital e ele morreu todos os registros médicos da época se perderam o Paul conseguiu sim ele tinha algum sucesso expliquei que ele teve algum sucesso enquanto vivo e era razoavelmente conhecido mas o obituário é o seguinte eu vou dizer bem o que foi a pós vida do Paul o quanto a importância deram a morte dele o Paul deixou em vida um executor literário ou seja uma pessoa que seria responsável ou teria os direitos autorais de suas obras após a sua morte essa pessoa ele publicou um obituário no jornal quando o Paul morreu o obituário abre assim ele começa assim anteontem morreu Edgar Allan Poe essa notícia pode surpreender algumas pessoas mas não vai entristecer ninguém caraca velho essa notícia pode surpreender algumas pessoas mas não vai entristecer ninguém isso para um cara e isso foi o que escreveu o cara que o Paul declarou como dono de minha obra após a minha morte você é meu amigo confio em você eu quero que você cuide de meu legado quando eu morrer e isso foi o que esse cara disse o Paul era muito bom em fazer mais escolhas e escolher o seu executor literário foi uma delas quando e assim o executor Ludwig bom ele assinava como Ludwig era o seu pseudônimo para não ficar claro a merda que ele estava fazendo ele se esforçou para jogar o nome do Paul na lama ele começou a publicar a escrever e publicar biografias do Paul explicando como o Paul era um depravado drogado violento perigoso só que isso teve efeito contrário o Paul quando era vivo era um cara que escrevia livros ele era bom então a gente deu dinheiro para ele mas ele não é tão bom assim não é nada demais é um cara que escrevia livros aí ele morreu e o seu executor literário começou a tentar esfregar o nome dele na merda e falar que ele era satanista que ele era bígamo que ele tinha três esposas que ele era sodomita que ele era drogado traficava ópio tudo e aí as pessoas começaram a se interessar porque a história de terror deixou de ser ah é a história que aquele moleque que mora no 42 escreveu e a história de terror passou a ser nossa essa é a história de terror escrita por um sodomita bígamo traficante de drogas humm deve ser realmente boa e e aí os livros dele começaram a vender e vender pra caramba então o lado ruim diz o seguinte tal qual suas papeladas de morte quando o Paul morreu em primeiro lugar os registros médicos em 1849 não eram tão bem feitos quanto eram hoje e ele não era tão famoso na época então ninguém super cuidou disso e muito das coisas muitas das coisas que falavam sobre ele da época de diabos é possível que daqui a alguns anos descubra que tudo que eu contei sobre ele seja mentira e tenha sido tudo plantado por esse seu executor literário porque ficou já é provado que ele inventou muita história sobre o Paul ele publicou biografias falsas sobre o Paul e ele falsificou cartas do Paul pra dizer olha olha aqui essa carta em que ele admite as coisas horríveis que ele fez muitas eram falsas olha essa carta do pai dele falando das coisas horríveis que ele fez muitas eram falsas então é improvável como já se sabe o que era falso o que é amplamente conhecido já é mais ou menos comprovado então sabe-se que as coisas terríveis eram falsas pode ser que o resto que eu falei aqui também seja o cara morreu há mais de 150 anos mas é inegável que o Paul deixou um legado e todos os escritores que vieram depois dele por exemplo sabe quem foi o primeiro autor de histórias detetives ah foi o Conan Doyle com o Sherlock Holmes não foi? não não foi não não foi foi o nosso amigo Paul inclusive com o seu Augusto Dupin no assassinato da rua Morg inclusive em um estudo em vermelho primeira história do Sherlock Holmes o Watson descreve o Sherlock Holmes como tão inteligente quanto o Dupin Dupin é o personagem do Paul e o Sherlock Holmes fala olha fico lisonjeado porque o Dupin é mesmo muito inteligente mas eu não é nada realista já era tão antigo que o autor que fez o Sherlock Holmes se basou e aí sim o Paul foi o inventor do romance de detetive da história de mistério todos os outros Agatha Christie Arthur Conan Doyle Nero Wolfe Nero Wolfe Nero Wolfe é um personagem esqueci o nome do autor desculpa todos eles se inspiraram no Paul autores de de ficção científica depois disso o Júlio Verne H.G. Wells eles também se inspiraram no Paul porque apesar do foco do Paul não ser ficção científica a forma como ele escrevia e transmitia e algumas das ideias horripilantes dele ele escrevia ele até teve um ou dois contos curtos sobre ficção científica mas o grosso dele era mais sobre extrapolar sobre a condição humana e isso inspirou H.G. Wells e isso inspirou o Júlio Verne quem mais? Bram Stoker se inspirou no Paul e ao redor de todo mundo Machado de Assis traduziu os olhos do Paul para o português não foi porque ele não gostava do Paul não foi porque ele achava que ia ganhar mais dinheiro com isso Edgar Allan Poe deixou uma marca indelével na literatura mundial ele morreu com 40 anos chafurdado no álcool e ninguém sabe porquê existem uma série de teorias de como ele morreu depois de sumir uma semana apareceu louco foi para o hospital e morreu o seu habituário oficial diz que foi de inflamação cerebral o que é um eufemismo quando os caras achavam que era alguma coisa muito vergonhosa falavam que era inflamação cerebral e dane-se talvez tenha sido envenenamento por álcool talvez tenha sido envenenamento por alguma coisa talvez tenha sido drogas talvez já ficou claro que ele não era drogado mas morreu não sabe-se do que existe uma teoria bastante forte porque o Paul morreu no dia seguinte a uma eleição e existia um golpe na época chamado Coupin que você sequestrava alguém dava um boa noite cinderela dava um goró meio louco para o sujeito e mandava ele votar no seu candidato aí pegava ele dava mais uma dose de goró trocava a roupa dele e mandava ele votar de novo pegava mandava uma dose de goró troca a roupa vai votar de novo para conseguir vários votos então existe uma teoria de que o Paul pode ter sofrido um golpe desse tomado umas foi injetado alguma coisa nele ou então estava muito louco na cachaça e ele teria sido flagrado cometendo essa fraude eleitoral e teria sido espancado até a morte isso é uma teoria pelo que eu li é a teoria mais vigente porque é a teoria que mais tem evidência é que isso não significa que tem muita evidência dessa teoria é que todas as outras tem evidência nenhuma como eu disse os registros médicos da época não existem mais e esse foi Edgar Allan Poe com tudo que ele deixou pra gente espero que tenham gostado dessa história deixe seu joinha se você gostou deixe seu desjoinha se você acha como Ludwig que o Poe era um devasso terrível e que não merece ser lembrado e se você gosta do tipo de vídeo que eu faço e gostaria de me ajudar a fazer mais vídeos tem o link próprio aqui na descrição através dele você consegue me ajudar a sempre crescer o canal espero que tenham gostado pessoal até a próxima tchau tchau